A cidade portuária de Nakala enampula conta desde hoje com o primeiro Instituto de Ciências de Saúde, modelo de referência na região norte e centro de Moçambique. O Instituto vai formar quadros de nível médio. A identificação da infraestrutura custou 20 milhões de dólares americanos, fundos doados pelo governo japonês. O Presidente da República chegou esta manhã à cidade de Nakala e cumpriu com mais uma etapa da sua agenda, inaugurando o novo Instituto de Saúde local, de referência regional norte-centro, pelas suas valências. Trata-se de um estabelecimento construído de raiz, ao abrigo da cooperação entre os governos moçambicano e japonês. O projeto de construção do Instituto de Ciências de Saúde de Nakala é o projeto de cooperação do governo do Japão na área de saúde, seguido do projeto de construção do Instituto de Ciências de Saúde de Maputo, cuja cerimônia de inauguração foi organizada no mês de junho de ano de 2017, com a honrosa presença da sua excelência, Presidente Niushi. O Presidente da República destacou o apoio japonês neste e noutros projetos do setor da saúde em Moçambique. Permita-me que eu, antes de continuar, agradeça o povo e o governo do Japão que escolheu esta área de saúde como uma das principais atividades para apoiar o povo moçambicano. Está pronto a entrar em funcionamento já no próximo ano leitivo de 2019, absorvendo estudantes de ambos os sexos, incluindo os de regime de internato. Tem capacidade para 720 estudantes, subdivididos por 12 salas de aula. Foi concebido autenticamente como um verdadeiro hospital-escola, pela qualidade e demanda de equipamentos de que dispõem para aulas práticas. Está muito bem equipado, inclusive com simuladores de doentes acamados, detalhes apreciados e enaltecidos pelo Presidente da República. Não são todos os países que têm um instituto como este, grande e qualidade, um instituto construído de raiz e equipado, desta forma, porque, só porque chamamos instituto, mas se decidíssemos chamar o hospital, porque aqui faz-se tudo. Aquilo que se faz nos hospitais, os jovens aprendem aqui, é só pôr a farmácia ao lado e depois receber medicamento daquilo que nós vamos diagnosticar nos nossos hospitais. Segundo o Presidente, este novo Instituto de Saúde de Inacala vai ajudar a reduzir o déficit de quadros que ainda continua alto no país, sobretudo técnicos de saúde. Outro detalhe destacado por Filipe Inhuse é o facto de poder absorver jovens de ambos os sexos com nível médio de escolaridade. No passado, não tínhamos muita gente com o ensino médio. Agora já temos. Não faz sentido continuarmos com formação básica eternamente. Enquanto temos a juventude com uma formação que pode fazer uma formação média. Mas também com os nossos amigos japoneses, como eu disse inicialmente, inauguramos mais um instituto em Maputo, nos impeto, exatamente como este. A diferença é que o empreiteiro, desta vez com uma nova experiência, foi o japonês, que nos entregou uma obra maravilhosa como esta, com um acabamento até o detalhe. Segundo o Chefe do Estado, muitos mais projetos de desenvolvimento estão previstos para Inacala e para a província de Nampula, inseridos no seu programa de governação. Sérgio Mongan e Augusto Levi, de Inacala, para a Televisão de Moçambique.